E aí pessoal, beleza? Aqui é o Maiko, trazendo mais um jogo aí pro nosso canal aí, é o Batman Arkham City. Galera, esse jogo aqui é muito bacana, estou jogando a versão do PS3, lembrando, esse jogo tem para PC, PS3 e Xbox 360. Galera, eu vou pedir primeiramente, galera, que vocês deixem um like no vídeo, beleza? Para ajudar a divulgar o canal, entendeu? E sempre checando a playlist do canal, beleza? E no final do vídeo vocês comentam o que acharam do game. Vamos lá? Começar um novo jogo aí. Vamos lá, galera, um novo jogo. Vamos começar um novo jogo aí. Vamos aqui, vamos, deixa eu ver, modo de novo, vingança, dá para jogar com a Mulher Gato também, pelo que parece aqui, ó. Série Mulher Gato, pacote de conteúdo para download. Ah, não, não, vamos começar um novo jogo, que é melhor. Dificuldade, difícil, normal, fácil, vou dar normal, né? Legendas é bom, legenda, né? Dicas também é bom, brilho, vou meter só um pouquinho do brilho para dar um pouco de charme. E aí é o nosso jogo, que bate, mas geralmente é um jogo escuro, então vamos iniciar o game aí, vamos ver no final. Ah! Acontece, Mr. Wayne. Nós temos muito a discutir. Estranho? Você não vai sair com isso. Eu já tenho. Vamos pular a cena aí, galera, vamos ver o gameplay, beleza, quem for jogar, ver a história aí melhor, entendeu? Eu acho que eu deveria agradecer-lhe. Capturando Bruce Wayne é muito mais fácil do que o Batman. E agora que nós temos você, o Protocolo 10 está pronto para começar. Isso será meu legado, um monumento para... Você será meu legado. Por isso é meu legado. Se você puder me atingir, eu garanteço que todos vão saber seu segredo. É, vamos aproveitar a cena. Batman. Eu sou o professor Hugo Strange. Eu sou o Batman. Eu sou a parte da cidade de Arkham. Até este ponto, você tem mostrado total desigualdade para a lei, para a sociedade e para você. Desde este momento, você não é mais parte da sociedade que você não tem mostrado respeito. Você tem sido separado do bom povo de Gotham. Com a comissão das ações que resultaram em você sendo enviado aqui, você tem... O que você está fazendo? Você acha que não podemos ouvir? Aplausos 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 Bem-vindo a Arkham City, Wade. O que você está fazendo? Aplausos 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 Ajuste e configuração da habilidade de brilho, não é nem isso que eu quero ver não. Dialogos, música, volume. Engraçado que se joga aqui. Agora! O que você está esperando, Wayne? Linha A, move! Ninguém vai arrastar a Báscoa Black! Ninguém! Espera! Estou estranho! Move-se! Ei Wayne! Eu ouço os penguins colocam um preço em você! Eu estou jazendo e você vai! Vocês dois saírem do caminho! Wayne! Pega seu assado aqui! Não! 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 Eu disse, brilhe-se! Agora! Você está próximo, Wayne! O que você vai fazer? Bruce Wayne. Você está na minha lista. BAM! 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 Você está a sua arma. Mr. Wayne não vai ter nenhum problema. Você vai? Mr. Wayne. Mr. Wayne. BAM! 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 Cara, não vai ensiná-lo pra você ligar em politica. Não isso, vai? Escute meu bem. theatre-me se abrir a porta dele. Não pensei de que mora. Ainda vem perto comigo. berta oar? Você acha que eu estou dando argumentos desde alguns dos que nunca estão em uma luta? Vte está cur4, eles estão tentando nos assustar! Oh, desculpe outro cara. world man por ele. mind o cirito partes atrás dele. o cara com a mão amarrada presas algema e briga-se imagina o bichinho solto imagina ele solto o nosso o nosso efe 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 a a a mas permite r ali levante em o Feels Ah, o que é? Você quer me chamar seu butler? Cobblepot. Ah, você me lembra? Eu estou atuquecido. Sua família destruiu minha, Wayne. Isso? Bem, vamos chamar isso de revenção antigo. Não, não, não. Coringa era um pinguim. Confundi o nome. É o pinguim. É o pinguim. A pinguim está muito fraco. Estou liberado. Como você fez isso? Hum, ferrou. Estou solto. Ah, agora sim. Agora que a bagunça começa, mano. Vem. A filha da mãe. Bom, mano, está maluco se eu vencer. Não tem nem pressa. Eu aprecio, ó. 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 Eu espero o cara me bater, ó. Eu aprecio, mano, bater lá. Experiência, ó. Fechei minha roupa. De cima de baixo. Eu preciso chegar mais. Pinguim. Cadê o pinguim? E aí, pinguim? Segura a X para correr. Ó, pinguim. Já derrubei o pinguim já. Segura para correr e escalar. Nossa, mano. Vou olhar lá. Ah, tá. Já vi aqui, ó. Eu estou jogando pela primeira vez para ter aquela mesma impressão que vocês teriam ao jogar a primeira vez. Eu gosto de deixar assim, entendeu? Bacana o jogo. Onde eu vou? Ah, pra cá. Tá na cara. Ah, caraca. Vamos subir. Vamos subir. Nossa, velho. O cenário é muito grande, mano. Alfred, você tem meu local? Só apenas, senhor. Tem mais interferência do que o usual. Eu preciso de um descanso imediato no bairro do edifício da Química Ace. Eu estou no caminho agora. Claro. 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 E eu tenho que continuar aqui. Vou olhar. Nossa, mano. Vai falar que eu posso ir em qualquer lugar. Nossa, velho. O cenário é grande. Vou olhar. Vou dar uma basculhada aqui. Vim daqui. Correto. Eu posso, aproximadamente, fazer esse descanso para o edifício da Química Ace. Vou dar um zoom. Aí fica com a primeira pessoa. Bacana, hein? Pô, acho que o Bruce tá andando meio esquisito. Como é que ele tá andando? Parece que tá... Deu de barriga, mano. Não. Não. Só que não. Pule sobre o vão. Que vão, mano? Tem que ser uma... Pule sobre o vão. Vamos lá. Será que é lá? Não. Ai, cara. Consegui eu cair. Nossa, gente vagabunda ali, mano. Você é louco, velho. Vou dar uma olhada aqui. Olha. Eu vim daqui. Mano. Os caras estão lá embaixo. Ele sobre o vão em direção à borda para segurar. Nossa, mano. Eu assisti a sua encarceiração nas notícias de noite. Não sei. Mas eu tive uma vez com Hugo Strange. E como foi isso? Não sei. Ele sabe que Bruce Wayne é Batman. Ele também me disse que algo chamado Protocol 10 vai fazer ele famoso. Eu não posso deixar Arkham City até descobrir o que é. Mano. Caraca, mano. Nossa, mano. Descer não, hein. Será que é descer agora ou subir? Acho que é pular. Acho que é pular. Ai. Era pular mesmo. Você é louco, mano. Olha. Caraca, mano. Será que eu estou pensando que é, mano? Nossa. Um míssil. Reconhecimento. Caraca, meu irmão. Você é louco. Olha. Agora sim, mano. Troféu. Eu sou. I'm Batman. I'm Batman. Me amarro quando eu vejo o filme. Ele fala assim. Quem é você? I'm Batman. Caraca, velho. Eu peguei uma clave de encripto de um tigre. Eu vou me hacker em suas comunicações. Caraca. Igual um videogame. Nossa. Eu estou usando o analógico aqui, galera. Aqui. Ah, videogame. Tô jogando videogame. Pá. Pá. Aqui é o PS7. Tô jogando o PS7. Ah, eu vou ganhar. Vou ganhar. Jogo hoje em dia até a oito. Pá. 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 Caraca, da hora, mano. Nossa, velho. Nossa, a cidade... Cara, a cidade foi tomada pelos bandidos, mané. Cê é louco, velho. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Nossa. Preciso encontrar a mulher gato agora. Caracoles. Cê é louco, velho. Olha. Mano. Ah, mano. Isso vai ser fácil. Isso vai ser fácil. Mano. Filha da mãe. Toma. Toma na bunda. Toma. Toma na orelha. Toma. 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 Caraca. Vocês viram esse chute, mano? Que isso, mano. Ah, eu sou... Eu sou implacável, mano. Pronto. Agora eu só vou... Eu só vou me defender agora. Toma. 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 vou descer naqueles caras ali mano chute planando tchau olha lá do dragão os caras estão com espadinha a cada uma espadinha nossa pode vir mil contra mim mil ah não mil não eu exagero isso é onde você vai morrer isso não vai levar muito tempo eu espero eles eu nem ataco só tô me defendendo nossa nossa ai no saco o toma nossa mano isso deve doer pra caraca acabei com eles experiência nossa manhã cidade é livre posso onde eu quiser mané incrível mano homem-aranha nossa eu curti esse jogo aqui mano parece homem-aranha 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 olha o seu plano 30 dias de setembro 30 dias de setembro 30 dias de setembro 30 dias de setembro foi crêpido por que você ficou? não sei ele me olhou como eu era nada você sabe como um filho olha em uma espada antes de ele matá-lo sim mas ele está ficando atrás de barras é ele? olha por você por que ele é o único que está escutado? esse é o Airtiger 3 temos um visual no Batman aguardando ordens sobre afirmativo retornando para a formação de patrulha fora estou caindo já閉ma eu entendo é frio eu acho que entrar deve-se ter que entrar alguma coisa parece que o símbolo está mandando sumir eu quebrei os caras mano aqui por que? será que é aqui dentro? hum era só passar pela porta e eu querendo nem sempre o super herói tem que entrar pela janela ou pelo teto cara às vezes é só usar porta entendeu? às vezes funciona procurando uma entrada secreta arrombar alguma coisa lá um vidro lá em cima não simplesmente passar pela porta tá ó tá acontecendo uma festa aí dentro nossa mano ah pô Batman ah mano uma porta trancada vai segurar o Batman que é pra cá que é pra cá trancada também caraca o Batman é um super herói ele praticamente voa mano tá nós já começamos a única maneira de ir ao caminho é darmos a respeito Que desperdício de gata. Que desperdício de gata. Que desperdício de gata. Mano, a bolha é gata. Vamos continuar o jogo aí. Eu tenho que esgatar ela. Isso é moral. Tomar o coca com a arma é a chave. Sem ele, o resto da sala não será um problema. Dorme, neném. Que a coca vai pegar. Hoje apresentamos a cada um com uma nova oportunidade. Duas oportunidades. Para nos juntar. Para criar uma nova força em Arkham. E tomar isso para você. Boa! Olha lá a porrada. Ata, esquiva. Entendi. Ata, esquiva. Entendi. Ata, esquiva. Tua sentença é morta, Batman. Tua sentença é morta, Batman. Tua sentença é morta, Batman. Não sei o que eu fiz. Certo, eu vou lhe contar. Eu tenho uma caixa de trabalho. Você não está bem com o meu corpo, Batman. Tua sentença. Tua sentença. Oh, eu tenho um escato. Eu estou bem entendido. E olha tudo. Deixou bem entendido. Deixou bem entendido. Um escena eu... Quero de nosso escase. Você me deixou de sair de aqui vivo. Não este. É hora de morrer. Eu voto por um dia de execução. Sem arma de arma? Desculpa. Isso vai sofrer. Dois arma, filha! Como está ficando, Harv? Vem para Kitty. Ninguém vai te dizer que você está cheio de surpresas. Eu pensava que você poderia usar a minha ajuda, Selina. Você está certo. Eu acho que eu chiquei um pedaço lá atrás. Es engraçado. Então, o que você precisa, Mr. Detective? Protocol 10. O que você conhece, Selina? Nunca ouviu. Não é o que eu queria ouvir. O que é Strange? Eu não confio ele. Ele foi morto por anos. E aí, de repente, colocou-se em cargo de running Arkham City. O rumor é que ele está trabalhando com o Joker. Eu estou planejando algo muito especial para você. Talvez isso é Protocol 10. Doinko, doinko, pequeno bat. Veja eu matar a sua cães favorita. O ex-administro aqui disse algo... O que o diabo? Veja você soon, bats. Este lugar é perigoso. Eu gosto disso. Você está esperando um beijo? Foi o Joker. Você não está segura aqui. Ninguém está. Nove vidas, lembra? Eu preciso localizar onde o cães entrou na corda e onde ele entrou. Eu sou Batman. Eu sou Batman. Galera, eu vou fechando o vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir aqui. Deixe o joinha no vídeo aí, beleza? E comente. Tamo junto e misturado. Até o próximo vídeo. Valeu!